Fala aí galera do Baby Dogecoin, então é o seguinte pessoal, nesse vídeo a gente vai falar com vocês sobre a novidade aqui do metaverso do Baby Dogecoin que foi divulgado agora pouco, mais informações chegando e também pessoal sobre a alta do Bitcoin, vou falar um pouco aqui também essa pequena alta que tá dando, então galera não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, é muito importante para que a gente consiga chegar a 30 mil inscritos, então Baby Dogecoin pessoal está aqui tentando forçar uma alta porque o Bitcoin galera conseguiu aqui fazer um respiro né Seguiu ali 21 mil dólares, passou de 20 mil dólares, estava em 20 mil ali, de repente subiu bastante, parece que está pegando uma tendência de alta, mas vamos dar uma olhada no gráfico aqui primeiro e depois vamos para o Baby Doge ver a informação do metaverso ali com parceria com o Decentraland, então está aqui pessoal, o Bitcoin está ficando em cima das médias, muito importante no diário, se ele fechar aqui nesse verde se confirma um pullback de alta para o outro dia pessoal, para o próximo dia e até para o fim de semana, então presta atenção aí que pode ter uma alta do Bitcoin Mas lembrando que ainda não saímos do Bermart, ele pode dar um respiro até 25 mil dólares, a gente já está esperando faz uns dias isso daí tá, e parece que agora pode ser que se confirme, mas está rompendo aqui uma região de resistência aqui ó, no 21 mil dólares, então nós estamos sobrevendidos, ele pode dar um respiro e amanhã pode continuar só alta, então vamos torcer para o Bitcoin pegar uma alta para dar um respiro, um tempo da gente ganhar dinheiro, e por isso eu comprei aqui o Baby Doge galera, Baby Doge, aqui pessoal deixa eu pegar aqui, fiz uma comprinha aqui de Baby Doge para tentar pegar essa alta, para tentar pegar essa altura, essa alta que pode surgir aqui no gráfico, comprei mais 700 dólares em Baby Doge, estou esperando aí uma possível alta, porque o Baby Doge também está aí fazendo suas parcerias e não para galera, olha aqui ó, Baby Doge anunciou para a gente aqui agora, esse aqui pessoal, o metaverso aí, junto com o Decentraland, como é que vai funcionar isso aqui? para quem tem os NFT do Baby Doge, vai poder trajar né, vestir-se de Baby Doge dentro do Decentraland, ah mas muitos pensam assim, ah mas Decentraland não é tão grande, Decentraland pessoal tem muitas parcerias tá, tem parcerias com cassinos, parcerias com empresas, então está fechando bastante parceria, olha aí, aí você consegue até se equipar ali com outros tipos né, de acessórios, bem interessante tá, bem interessante mesmo, então eles colocaram esse vídeo aqui para a gente, que em breve vai estar disponível lá no Decentraland tá, e lembrando que é o primeiro né, primeiro teste do metaverso Decentraland, na segunda-feira dia 18, então segunda-feira dia 18 de julho, desse mês agora, os detentores do NFT podem entrar no Decentraland e jogar como Baby Doge, que eu falei para vocês, quem tem os NFTs, quem comprou os NFTs, pode dar uma valorizada aí, no fundível Stokes aí do Baby Doge, que são esses NFTs que estão no Opencia para vender galera, quem tiver esses NFTs pode se vestir de Baby Doge no Decentraland, no metaverso, então pessoal, mais uma vez Baby Doge vem entregando as parcerias aí, tá, mais uma vez vai cumprindo tudo que fala, vai cumprindo na risca, sem se atrasar né, esse aqui faz parte do pacotão dos NFTs Baby Doge, e também aqui a Baby Doge está aqui como uma forma de pagamento criptográfico na FCP, tá, FCP, que é mais uma parceria, mais uma listagem ali pessoal, mais uma parceria, mais uma vez aí, Baby Doge surpreendendo aí, a todos novamente, e lembrando aí pessoal, que a gente tem que esperar né, a Baby Doge aí, corrigir lá a rede né, da Ethereum, as queimas que foram feitas, essa queima aqui ó, que já está aqui a hash, que eles falaram que vão corrigir aquele problema lá, que eles têm lá de, de conseguir né, corrigir o supply aqui, das queimas da rede Ethereum, que eu lembrei para vocês, que só existe, só essa quantidade de Baby Doge, não existe mais quantidade do que essa, essa é a única quantidade que existe tá, e aqui no gráfico do Baby Doge, a gente vê que está fechando aqui a vela de ar, testando a resistência do 14 galera, estamos testando a resistência do 14 aqui, mais uma vez o Baby Doge aqui tentando fazer um respiro aí, depois né, da queda, logo após as queimas aí, a galera saiu fora né, tem gente que desacreditou, mas a gente sempre tá acreditando, a baixa do mercado um dia vai acabar pra galera, então quem acreditar, vai colher os frutos, porque por exemplo, é Baby Doge tá aqui embaixo né, do 14 né, um dia a gente pode ver lá pra cima, 30, 40 e vai ter muitos dizendo, por que que eu não comprei quando eu tava lá embaixo, então essa oportunidade que a gente tá tendo agora, e Baby Doge tá tentando pegar uma tendência novamente aí de alta, tentando reverter essa baixa, com certeza vai ficar brigando entre 14, e 13 ali, tentando subir aí, tentando resgatar novamente a tendência de alta, tá, vamos continuar de olho na movimentação do mercado galera, podemos ter uma reversão de pequena alta, como eu falei do Bitcoin, até uns 25 mil dólares aí, e depois pode ser correção novamente, e aí a oportunidade do Baby Doge dá um pulo aí, e ter novas parcerias chegando é muito grande, também a gente tá esperando o anúncio da Baby Doge Swap, não sei se vai ter um anúncio meio breve, enquanto isso, eu continuo comprado com Baby Doge né pessoal, porque se a Baby Doge Swap for anunciada em breve, como eu falei pra vocês, a gente pode ter uma alta bem grande aí do Baby Doge Swap, junto com o Baby Doge Coin, tá, e fora que as queimas ainda que eles vão corrigir né, que eu falei pra vocês ali que as queimas vão ser corrigidas, essa correção aqui do supply, pode fazer o Baby Doge dar uma esticada no preço também galera, então prestem muita atenção aí, tá, lembrando aí, vamos esperar também, se no outro mês vai ter queima, eu acho que no outro mês com certeza vai ser aí a Baby Doge Swap com a solução do queimas, também né, trazendo pra gente aí, alguma utilidade a mais no Baby Doge dentro da rede Binds galera, e a rede Binds aí, sabe que Baby Doge é grande, é gigante né, então eles estão aí fazendo de conta que não, que Baby Doge é só mais um monte de bot aí, tentando levantar a criptomoeda, e aqui pessoal, no BSC dele, a própria BSC, que colocou pessoal, projetos mais negociados dentro da Binds, que não foram de estado, dando mais uma espetada no Baby Doge, porque eles colocaram aqui esse projeto SICK, o HACA, o DOME, e depois o Baby Doge Coin, em quarto de Quack e outros criptomoedos, da Flock, Melos, então eles queriam dizer assim, não é só porque os projetos foram negociados dentro aí da Binds, né, mas mais negociado que a gente tem que listar, é esse que é isso aqui pessoal, pra quem não conhece, é esse tipo o estilo metaverso aqui, que foi o mais negociado aí dentro da Binds, mas a gente sabe que a história é bem diferente, né, a gente sabe que o projeto Baby Doge foi negociado muito bem mais, muito bem mais negociado, né, quer dizer, fica aí o ano todo sendo bem mais negociado, aqui está a lista completa galera, então eles estão tentando desviar o foco da comunidade, preste atenção galera, esse aqui, esse aqui pode ver que é do dia de hoje, dia 7 de julho de 2022, e eles não estão contando os outros dias, né, a gente sabe que teve aí dominância de Baby Doge, bem dizer, todos os meses aí do ano de 2021, desde que Baby Doge começou a ter ascensão, em 2022 um bom tempo, agora só vem com mês que o Baby Doge está meio mal das pernas aí, pra dizer não, seguinte, não é assim, então, pessoal, eu ainda acredito que Baby Doge vai entrar na Binds, e eles estão tentando tirar nós da jogada, então vou ficando aqui com esse vídeo galera, isso aí, valeu. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.